Eu vou fazer isso com a Thaís, eu vou fazer isso com a Thaís Criativo, criativo Nossa, batendo calcanhar no joelho aí Tá lindo, gente Mas tem que fechar o edredondo, gente Dá pra chegar vocês embaixo É broxante isso aí Tem que fechar o edredondo, pelo menos Tudo bom pra você? Um médio Eu quero mais Eu quero mais Vai amassar minha roupa Deixa eu definir, quito